A gente tem entrevista importante agora aqui no Bastidores CNN, o recém-nomeado ministro de Portos e Aeropostos, Silvio Costa Filho, conversa agora com a gente ao vivo, direto dos nossos estúdios em Brasília. Tudo bem, ministro? Me ouve? Bem-vindo, obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Tainá, saudar você, saudar Uribe, dizer da alegria de poder participar desse bate-papo, dessa conversa. E ótimo, temos vários assuntos para tratar com o senhor, ministro, começando pela situação do seu partido no governo. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, esteve aqui, fez novamente questão de dizer que o Republicanos é independente. O Tarcísio de Freitas também colocou algum empecilho na época da campanha para sua nomeação, disse que nenhum filiado faria parte do governo, ou a gente viu isso muito sendo discutido em público, né? E a gente fica na dúvida porque o governo fez esse movimento justamente para atrair mais votos, né? Para fazer a tal da governabilidade funcionar. Afinal, ministro, Republicanos é ou não é governo? Olha, o Republicanos, ele tem atuado com muita responsabilidade cívica com o Brasil. O presidente Marcos Pereira é um democrata, tem espírito público, é alguém que tem responsabilidade com a agenda econômica e fiscal do país. Tanto é que nós, dos republicanos, votamos no primeiro semestre 87% com o governo. Isso significa dizer que todas as matérias de interesse do país nós votaremos favoráveis. E já ficou dito pelo próprio presidente Marcos Pereira, é quem pode falar pelo nosso partido. O nosso partido, ele tem uma radiografia partidária, onde tem deputados que votam no presidente Lula, outros votaram no ex-presidente Bolsonaro. E essa é a beleza da democracia. O partido, ele debate internamente as pautas de interesse do Brasil, faz o debate do contraditório, exercita o debate das ideias para poder construir as pautas de interesse do país. Então, todas as vezes que as pautas que forem apresentadas forem pautas que dialogam com a agenda Brasil, nós votaremos favoráveis. Esse é o desejo do presidente Marcos Pereira e o do nosso líder, Hugo Mota, que vem conduzindo muito bem a bancada dos republicanos dentro da Câmara Federal. Insistindo só um pouquinho mais nesse assunto, que envolve também esse nome que hoje é uma joia dentro dos republicanos, que é o do governador de São Paulo, Tarsísio de Freitas, eu tratava dessa condição que ele colocou lá atrás, de que o senhor pedisse licença do partido para poder ingressar no governo. Isso, de fato, precisou acontecer? Em que momento vocês que faziam articulação com o governo conseguiram convencer Tarsísio de que era necessária essa composição, ministro? Olha, primeiro, eu tenho muito apreço pelo governador Tarsísio, tenho respeito pela história de vida dele. E nós vamos procurar, ao lado de todo o governo, essa é a orientação do presidente Lula, a orientação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que fez muitas parcerias administrativas enquanto era governador da Bahia, procurar dialogar muito com o governador de São Paulo para que a gente possa, de fato, fazer investimentos no Estado de São Paulo. Em breve, o ministro Rui da Casa Civil já conversou com o governador Tarsísio, deve estar sendo lançado no Estado de São Paulo o PAC do governo federal, que são investimentos na ordem de mais de 1,7 trilhões, investimentos fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil. E o ministro Tarsísio, ex-ministro e agora governador de São Paulo, sabe que toda a nossa história de vida, desde que eu fui vereador, deputado estadual, secretário, deputado federal e agora ministro do presidente Lula, em toda a nossa trajetória, nós sempre estivemos ao lado do presidente Lula. E como o partido é um partido democrático, ao final, todos entenderam e respeitaram a posição que foi tomada de partido termo e liberado para poder aceitar esse convite do presidente Lula, que eu sou profundamente grato. E disse a ele que gratidão se retribui com gratidão e nós vamos trabalhar muito, Uribe, para colocar os portos, aeroportos e hidrovias na ordem da agenda econômica do Brasil. Essa pauta, desde a nossa Constituição, ela sempre ficou de lado, nunca foi tratada de maneira objetiva, envolvendo o setor produtivo, trabalhadores, trabalhadoras, e nós vamos trabalhar muito para fazer com que esse setor cresça, se desenvolva e possa, sem dúvida alguma, produzir riquezas para o Brasil. Eu estou muito confiante e animado com o desafio que nós temos pela frente, que é de colocar essa agenda portuária, essa agenda da aviação e de hidrovias na agenda internacional. Nós vamos buscar investimentos privados, investimentos públicos, que é o que está desenhado. No PAC, só o nosso Ministério de Portos e Aeroportos, nós estamos falando em mais de R$ 70 bilhões. Investimentos que serão importantes e desses investimentos, mais de 80% é com a parceria público-privada, através de PPPs, concessões, e nós não temos preconceitos com quem produz. Nós queremos trazer o setor produtivo para perto, para ajudar a gerar emprego e renda, sem dúvida alguma, Tainá, é o maior programa social do Brasil, é levar oportunidade e levar vida na vida das pessoas. E nisso, eu vou colocá-lo numa sinuca de bico, mas respeitosamente. 2026, o senhor disse, Tarcísio sabe que sempre estivemos com o Lula. 2026, numa disputa entre Lula e Tarcísio, de que lado o senhor estará? Olha, é muito cedo, mas não tenha dúvida que nós estaremos sempre ao lado do presidente Lula. É muito cedo para falar em 2026, o partido ainda não iniciou o debate sobre sucessão em 2026. Nós temos 2024, o desejo do presidente Marcos Pereira e de toda a bancada é ampliar o número, sem dúvida alguma, de deputados, de prefeitos e prefeitas no Brasil. E eu sou alguém que procurei ter na vida posição. Eu sou da tese que a verdade sempre vence. É muito cedo para falar em 2026. O governador Tarcísio tem a oportunidade de, quem sabe, poder ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa, Uribe, é unir o Brasil. Nós precisamos unir os governadores, prefeitos, acabar com essas intrigas. Esse tensionamento institucional, infelizmente, só prejudicou o país nesses últimos anos. A gente tem que trabalhar para unir o Brasil, dialogar com governadores, com prefeitos e fazer parcerias administrativas. E é nesse sentido que nós, dos republicanos, vamos trabalhar nessa direção. E eu, como ministro do presidente Lula, eu tomei a iniciativa e já comecei a ligar para os 27 governadores do Brasil, prefeitos de capitais. Na próxima quinta-feira, estaremos visitando o Porto de Santos. Conversamos com o governador Tarcísio sobre a maior obra do PAC, que é o túnel Santos-Guarujá. Investimentos de 5,5 bilhões de reais. É o maior investimento do PAC. Me coloquei à disposição do governador Tarcísio para poder ajudar administrativamente o Estado de São Paulo. Essa é a posição do presidente Lula. Como também estamos dialogando com vários governadores. Por exemplo, o Galeão, que é um desafio que nós temos pela frente, que precisamos unir as companhias aéreas, o governo estadual, a prefeitura. Unir para a gente poder resolver definitivamente o aeroporto do Galeão. Nós vamos já na segunda-feira visitar o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para construir um caminho. Eu acho que é essa maneira colaborativa que nós estamos propondo a nossa gestão no Ministério, sobretudo é essa orientação do presidente Lula. É unir o Brasil e deixar as eleições para o momento certo. A gente tem as nossas analistas em tela, ministro. Eu começo com a Renata Agostini, com uma pergunta para o senhor. Renata. Já estou com saudade da Câmara, viu, Renata, ali vendo aí. Boa tarde, ministro. Pois é. Desencontramos aqui, né, ministro? O senhor agora não mais circulando. Mas ainda nos encontraremos bastante aqui na CNN, tenho certeza. Ministro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que participou muito ativamente da costura, justamente para a entrada do seu partido e do partido dele no governo Lula, deu uma longa entrevista à Folha de São Paulo e ali me chamou a atenção, primeiro, que ele incluiu republicanos na base do governo. E segundo, que ele falou de forma muito clara sobre acertos que ainda estão para serem feitos. Por exemplo, com a Caixa, e aí ele situa republicanos com um espaço que seria preenchido ali em uma das vice-presidências e também fala que a Funasa seria do republicanos. Ainda que o seu partido fale nessa postura de independência, me parece que a classificação é o que menos importa nesse momento. O fato é que o Palácio do Planalto está contando com votos do republicanos. Então, gostaria de ouvi-lo nesses dois aspectos. Primeiro, quantos votos a bancada do senhor a partir de agora pode dar ao governo? E segundo, o republicano espera mais espaços no governo? Olha, os republicanos, quem vem conduzindo todas as tratativas com o governo é o nosso líder Hugo Mota, que tem dialogado com o ministro-chefe da Casa Civil e, paralelamente, dialogado com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os republicanos já deu demonstrações no primeiro semestre de querer ajudar o Brasil, sobretudo com as pautas econômicas. Nas pautas de costumes, algumas pautas específicas, poderá ter alguma dificuldade da bancada votar. Isso já foi colocado pelo próprio presidente Marcos Pereira. Mas todas as pautas que forem de interesse, que tratem de responsabilidade fiscal, de ampliação de investimento, de equilíbrio das contas públicas, eu não tenho dúvida que vai contar com o apoio do partido. Segundo, é importante registrar que o ministro Fernando Haddad, ele vem fazendo o seu dever de casa. É importante nós revisitarmos o início do ano de 2023. Nós iniciamos o ano, Uribe, com a perspectiva do Brasil crescer 0,6%. Já estamos com 2,5% de crescimento e a perspectiva é chegarmos a 3%. Iniciamos o ano com a perspectiva da inflação de quase 6,5%. A inflação hoje está em 4,5%. O juros futuro que dá a previsibilidade começou a baixar. Ao longo da semana, teremos uma reunião do Copom e esperamos que, mais uma vez, a taxa de juros caia. A gente está tendo um crescimento no emprego no Brasil, o menor desemprego desses últimos 10 anos. Hoje, a gente leu, e é a balança comercial, o maior crescimento desses últimos anos. 40% de crescimento em relação ao ano de 2022. Já vamos com mais de 60 bilhões de dólares de crescimento na balança comercial. Podemos chegar a 2 mil, ao final do ano, com 90 bilhões de dólares, que dá mais de 450 milhões de reais. O maior crescimento desde 1989. Então, eu acho que a agenda econômica está na direção certa. E o que a gente precisa agora, sobre a orientação do presidente Lula, é tratar os temas de maneira transversal. Tenho conversado muito com o ministro Renan Filho. O ministro Renan Filho, no ano passado, o governo investiu 8 bilhões de reais. Esse ano, já está investindo em transportes mais de 22 bilhões de reais. E é o que está acontecendo e vai acontecer no nosso ministério. Nós vamos fazer, ao longo dos próximos três anos, mais de 100 novos aeroportos com requalificação. Esse projeto, agora no mês de outubro, esse grande projeto de aviação nacional, será lançado pelo presidente Lula. A gente quer fazer o maior programa de hidrovias no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 17 mil quilômetros navegáveis, mas tem um potencial Uribe de 42 mil quilômetros. Então, a gente está conversando com o Fundo da Marinha Naval, para que a gente possa buscar crédito, para que a gente possa estimular o setor de hidrovias. Porque a cada 25 barcaças, embarcações, nós tiramos 1.200 caminhões das estradas. Ou seja, ajuda na mobilidade. Além de plano de portos, portos públicos e privados, que a gente quer melhorar. Governança, transparência, buscar um melhor ambiente de negócios, para a gente trazer investidores de todo o Brasil e do mundo para investir no Brasil. Eu falava, Renata, agora há pouco com o presidente do Banco Central, o doutor Roberto Campos. O mundo tem quase 3 trilhões de dólares à procura de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura. Então, eu vejo hoje o Brasil como a janela de oportunidades. E essa agenda do presidente Lula, que ele vem fazendo internacionalmente, isso tem gerado muitos resultados. Não só na agenda ambiental, na energia limpa, mas começa a produzir resultados, porque a gente vive um ambiente de credibilidade, de paz institucional, de respeito ao poder legislativo, respeito ao poder judiciário, ao executivo. E essa harmonia vai gerar muito crescimento para o Brasil nesses próximos anos. O investimento em drovesa é muito importante, até para tirar um pouco o que nós temos hoje nas estradas, que estão praticamente lotadas. Eu vou chamar, ministro, rapidamente, a nossa analista Juliana Lopes para fazer uma pergunta ao senhor. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por comparecer. Eu queria voltar só um pontinho atrás da nossa conversa, que é sobre a questão das privatizações. O senhor falou lá atrás que iria seguir o caminho ali, que já estava desenhado por Márcio França, não privatizar o Porto de Santos. Mas falou agora há pouco sobre a importância do Porto de Santos, sobre a importância do Galeão e sobre conversa com os governadores, que a gente acompanha que, desde o começo do ano, tem batido nessa tecla. Qual é o caminho, então, que o senhor vai escolher para esses dois pontos? Olha, nós vamos dialogar com a agenda pública, melhorando a governança nos portos públicos do Brasil. Nós vamos trabalhar para melhorar a governança da Infraero, como também nós não teremos preconceito com quem produz em fazer PPPs e concessões. É importante uma reflexão que, nos últimos PACs que foram lançados, 80% desses últimos PACs foram com recursos da OGU e 20% com recursos de parcerias público-privadas. Agora, no PAC que foi lançado pelo presidente Lula, 80% do PAC, perdão, mais de 65% do novo PAC é fruto de PPPs e concessões, e os 35% com recursos da OGU. Por que é que eu estou colocando isso? Porque o governo do presidente Lula, eu não tenho dúvida, que vai ampliar cada vez mais as parcerias público-privadas e concessões. Eu acho que o ambiente hoje, dentro do governo, liderado pelo ministro Rui Costa, que é o nosso ministro, chefe da Casa Civil, é não ter preconceito com quem produz. Porque quem produz é quem gera emprego. E quem gera emprego é que precisa ter atenção para que possa se ter, de fato, um ambiente para que dê tranquilidade de produzir. Porque na hora que se produz, gera emprego e a gente precisa buscar a geração de oportunidades para todo o povo brasileiro. Ministro, só para a gente deixar registrado, antes de eu passar a bola para o Pedro Venceslau, então o senhor afasta a possibilidade de privatização do Porto de Santos? Exatamente. Nós não vamos privatizar o Porto de Santos, como também nós vamos ampliar o diálogo com todo o setor produtivo de São Paulo. Nós vamos conversar com o governador Tassísio, com prefeitos, com prefeitas, com deputados federais, com todas as lideranças, porque mesmo o Porto Público tem muita PPP que pode ser feita dentro do próprio Porto. É nesse sentido que a gente quer trabalhar. O Porto não precisa ser privatizado para a gente poder ter privatizações. E vocês sabem que decisão de privatização não é decisão do ministro, é decisão de governo. E o governo é liderado pelo presidente Lula. Isso, rapidamente. Anderson Pobmini, será mantido na Autoridade Portuária de Santos? Olha, ao longo da semana vocês vão ter essa informação. Nós vamos a São Paulo tratar desse tema. O Anderson vem fazendo um bom trabalho, tem um reconhecimento de toda a região, tem um reconhecimento do setor produtivo local. Vamos a Santos fazer um conjunto de conversas e eu tenho certeza que em breve eu estou pronto para falar à CNN sobre o Porto de Santos. Pedro Venceslau. Pergunta aqui rápida, porque nós estamos já chegando no nosso tempo, ministro. Eu quero saber se o senhor vai ouvir, e o Republicanos também, o governador Tarcísio de Freitas, antes de decidir o futuro da Autoridade Portuária de Santos, ou se o governador de São Paulo não vai entrar nessa conversa? Olha, o governador de São Paulo, é importante que em todos os temas de interesse do Estado de São Paulo, na área de transporte, na área de concessões, na área de investimentos públicos, em todas as áreas, o governador possa ser ouvido. Eu acho que o momento agora é de paz institucional e de diálogo. Então, toda a orientação do presidente Lula é de conversar com o governador Tarcísio e com todos os governadores do Brasil. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado. O nosso desafio é exercitar cada vez o diálogo, porque eu sou lá do Nordeste, e no Nordeste tem uma máxima que diz quem ouve erra menos. E eu quero ouvir a todo o setor produtivo, governadores, a todo o poder legislativo, para poder acertar a frente do Ministério e poder levar essa agenda desenvolvimentista para o Brasil, de parceria, que é isso que o país precisa. Ministro Silvio Costa Filho, falando com a gente aqui com exclusividade no bastidor ICNN. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação. Também, além de agradecer, desejo boa sorte e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado.